Ele foi esfaqueado no pescoço em via pública na cidade de São Luís do Quitum, de região norte aqui do estado. A vítima teve um desentendimento com o autor e logo após o anúncio do resultado das eleições, olha o povo brigando por causa de eleições. Ai meu Deus do céu, devido ao resultado, seja lá o que for, meu Deus, pra que brigar? Depois de efetuar aí o golpe, o homem acabou sendo espancado pela população que estava no local. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal José Augusto, no centro da cidade. Logo depois foi encaminhada ao Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo. Já o autor, o cara que meteu a faca aí, conduzido por uma equipe da Guarda Municipal. Parabéns à equipe da Guarda Municipal aí, desse município, né? Que precisou inclusive de atendimento médico antes de ser preso. Levou um pau da população, todo mundo revoltado, e aí foram lá e conseguiram segurar esse cara. E parabéns ao pessoal da Guarda Municipal. Olha, no dia de finados, a gente muda de assunto completamente.